muito obrigado por você ter se inscrito no nosso site para receber a nossa série de vídeos que com certeza vai ser muito legal você vai gostar bastante agora eu peço para você fazer uma coisa com bastante atenção vai lá na sua caixa de correio dá uma olhada lá nos e-mails que você recebe vê se chegou direitinho nosso e-mail porque você precisa confirmar fazer a confirmação clicar no link lá para fazer a confirmação do nosso e-mail para você ter acesso a esses vídeos isso serve para que o nosso e-mail chegue até você com segurança para que não seja considerado um spam porque nós odiamos spam também e nós não vamos mandar spam para você de forma alguma então vai lá faz uma confirmação faz a confirmação e na hora você já vai ter acesso a essa série de vídeos tá ok então eu vejo você daqui a pouco